Oi! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como sempre, eu dei uma sumida novamente por uma semana, mas voltei e vim contar um babado, tá? Fofoca. Porque quem é que não gosta de uma fofoca? E vocês estão me enchendo de direct de mensagem. Ai, o Nara, conta logo, conta logo. Então, eu vim contar pra vocês logo, vou soltar logo essa babada, que foi o dia que a ex do single invadiu o nosso apartamento. E aí vocês me perguntam, como assim ela invadiu o apartamento de vocês? Porque o Simon já foi casado com uma polonesa na época em que ele morava e trabalhava na Coreia. Só que eles se conheceram na Polônia, né? Ela era irmã de um dos melhores amigos dele da Polônia. Que isso não vem ao caso. Só pra vocês entenderem mais ou menos, o Monty começou o processo de divórcio em setembro de 2018. E quando foi em novembro de 2018, ele viajou pro Brasil, que foi quando a gente conheceu e tal. E só que eu nunca perguntei se ele já tinha sido casado, ele também não tinha me dito. Nem me falou que estava em processos de divórcio, nem nada do tipo. Quando foi em janeiro de 2019, que eu cheguei aqui em dezembro, eu tava no sofá e eu simplesmente vi alguém entrando na casa com o celular me filmando. Me filmando. Tipo, me filmando mesmo e falando coisas assim polonês, apontando pra mim e me filmando. Tipo, eu me senti super constrangida. Foi bem chato. Eu fiquei super constrangida, né? A mensagem eu me aproximo, liguei sobre não atender porque tava no trabalho. E eu disse assim, como que você entrou, né? E ela mostrando um cartão, mostrando um cartão. Tipo assim, ela não tinha chave. Ela entrou, tipo, não sei com o cartão, não sei como foi que ela fez. Porque até pra abrir lá embaixo, eu tenho que tocar a campanha. Não sei se ela tocou a campanha de alguém. Se alguém tava subindo e deixou ela entrar. Enfim. Porque talvez alguém tenha visto ela entrar e já conhecia ela de antigamente, talvez, né? Sei lá. E aí ela começou a procurar, a filha das coisas. Depois que terminou de me filmar, eu tava sem entender merda nenhuma. Não sabia o que fazer. O que que tava acontecendo? Eu disse assim, peraí, o que que tá acontecendo? Quem é você? Por que você tá fazendo isso? Ela falou, eu sou a esposa do Simon. Não, não. Ex-esposa do Simon agora. Porque você tá aqui. E aí, tipo, eu comecei a achar. Pô, sua amante? O que que tá acontecendo? O que que você não mentiu pra mim? Ela tá mentindo? Quem que tá mentindo? Eu que sou errada, meu Deus. Eu já estou no casamento. E aí, tudo... O meu mundo virou do avesso. Gente, mas eu achei muito a audácia da pessoa de invadir a casa com um cartão, chegar já me filmando. Eu fiquei passada. Ainda bem que não rolou briga, não rolou esse tipo de coisa, não. Mas eu fiquei traumatizada. Menina, até eu devo acreditar em tudo, assim. Do que tava acontecendo. Demorou, sabe? A ficha cair. E o Simon não me atendia, não respondia. E ela procurando documento e procurando chave de carro, não sei. E aí, ela meio que falou que era esse, que só ia pegar as coisas dela e ia embora. Tá, mas... Que coisa? Não tem nada dela aqui. Porque a dona não tinha visto. Já vai escolher a casa inteira. Já vai escolher a casa inteira. Ok. E aí, ela desceu. E aí, nisso, eu vi pela janela que eu filmei, né? Que ela tava colocando, tipo, uma prancha de alguma coisa no carro e foi embora. E aí, nisso, o Simon ouviu a mensagem, viu as ligações e ele rapidamente veio pra casa. E aí, ele... Por que que você deixou logo as minhas coisas? Não sei o que. Eu disse assim, como assim? Por que que eu deixei? Eu nem sabia o que que tava acontecendo. Eu... Você já foi casada? O que que tá acontecendo? Ele... Sim, eu tô... Eu não era casada, mas todas as pessoas estão indo pra ver. A gente já tá separada há muito tempo. E, tipo, na época, na hora, eu não sabia em o que fazer. Em o que acreditar. Eu preciso de provas. Eu preciso ver as coisas. E meu mundo tava desabando naquele momento. Aí, eu liguei pra minha irmã. Chorando, né? Meio triste. E aí, ela começou a me xingar, dizendo que eu sou doida por ter deixado ela ter levado algumas coisas. Não era pra tu ter feito isso, né? Eu não te conhecia, assim. Por que que tu deixou? Eu não tava entendendo nada. Eu não falava inglês, não falava nada. A menina era paulnesa. Ok. Desliguei o telefone da idade do meu. E comecei a vasculhar no computador provas de coisas. E escrevi pra ela. Na mensagem, ela falava assim. Mas, traduzindo o print, basicamente, ela fala que eles não estão mais juntos. Que ele era meu. Todo meu. Que ele deixou ela. Que ela achava que ainda tinha volta ao casamento. E que ela se sentia como um cachorro abandonado. Só que eu não tava entendendo porra nenhuma. Como assim? Quando foi que ele te deixou? Foi uma traição? Não foi traição? O que tá acontecendo? Quem é o errado, né? Precisava saber de alguma coisa. E aí, eu disse assim. Sinto muito tentar te mandar. Ela foi super gentil comigo. E eu fui super gentil. Sim. Né? E tal. E aí, eu peguei. Ela me mandou prints de algumas conversas que eles tinham. E tal. E um dos prints era, tipo, até outubro. Os prints eram prints de casal. De conversa. Tipo, alguns corações. Falando eu te amo. Até agosto. E ela perguntando o que ele queria pra janta. Algo do tipo. E tal. E aí, depois tinha um último print. Que era ela falando assim. Você não aceita o porquê ou tem um trabalho novo como dançarina. Porque, tipo, ela era bailarina. E ela aceitou o emprego em outra cidade, em outro estado. Depois que eles estavam morando juntos. Porque eles não moravam juntos, de fato. Eles se vinham na Coreia de vez em quando. E eles começaram a morar juntos durante um mês na Alemanha. E ela teve esse novo emprego e foi pra outro lugar. Né? E eles tentavam se ver. Eu não sei realmente o que aconteceu. Aliás, eu sei, mas eu não vou contar tudo. Porque eu não quero influenciar o pensamento de vocês a nada. Eu vou falar só o básico. E aí, é assim. E ele falava que aceita, assim, o emprego dela. Só que eu não queria mais nada com ela. Porque ela tava em outro mundo, procurando uma coisa diferente. E aí, eu baixei passagens. Achei mais prints de conversas dele também. Tipo, conversas do mesmo print. De conversas que ela pagou pra me mandar. Ou que ela pagou pra provar algo. Não sei. E ele falava que ela não ficava com ele muito tempo. E que quando ele ia visitar, ela era fria. Né? Então, tipo assim. Tem as duas versões. Só sei que, de fato, o casamento acabou. Em setembro, ele começou os processos de divórcio. Em novembro, ele foi pro Brasil. E a gente se conheceu em novembro. Né? E tal. E aí, a gente se apaixonou. Sim, mas super intenso. Ele sempre foi super intenso. Inclusive com a ex. Tanto que ele casou rápido. Justamente pra poder morar com ela. Pra ela poder morar com ele. Pra poder ficar com ela. E os planos dela eram diferentes. Achei prints de conversas com os pais dele também. Dele falando que não sabia qual seria o momento certo pra me contar que ele estava em processo de divórcio. Que ele já foi casado porque tinha medo de me contar. E que isso me afastasse. E também achei prints de mensagens dele com ela. Dela falando que ia fazer um inferno na vida dele. A não ser que ele pagasse todo o dinheiro que pertencia a ela. Eu acompanhei todo o divórcio do Simon. Porque começou basicamente, tipo, dois meses depois que a gente se conheceu. Né? Que ele já estava comprasado de divórcio. E acompanhei tudo. Na Polônia existe uma coisa chamada de quem é a culpa do casamento ter acabado. E a culpa foi decretada que a culpa era dela. Foi decretada que a culpa era dela. Só que o processo de casamento, geralmente aqui na Europa, demora muito. E se alguma das partes tem, tipo, algo ainda a falar. O casamento vai durando, vai durando, vai durando. Não importa. Então ela alegava o tempo todo que ela queria dinheiro. Que ela queria o que era dela. Sendo que eles não tinham, tipo, nada em comum, assim, durante o casamento. Porque eles nunca chegaram, de fato, a morar juntos. Né? Tem provas disso. Tem tudo, né? Ela sempre estava em outro país ou em outro estado. Ela nunca estava com ele. E eles só estavam juntos, tipo, ao final de semana, algo do tipo. E o tempo maior que eles passaram juntos foi na Coreia. Né? E quando eles estavam em namoro. Tipo, ela ia, passava três semanas, voltava, esse tipo de coisa. E aí, no dia que ela invadiu, né? Me filmou. Eu também fiz umas fotos e tal. Tirei alguns filhos. Ela levou a segunda chave do carro. Levou alguns documentos. Isso levou algumas coisas de cais do cima. Ai, Onara, tu é burra. Por que que tu deixou? Porque na época que isso aconteceu... Gente, desculpa. Na época que isso aconteceu, eu não sabia. Se eu estava sendo enganada. Se eu estava sendo amante. Quem que estava mentindo pra mim. Quem que estava... Eu fiquei paralisada. Eu não sabia, literalmente, o que que estava acontecendo. Não sabia de porra nenhuma. Tipo, o que que está acontecendo? Não sei. Não sei, gente. Não sabia o que fazer, em quem acreditar, em quem confiar, no que fazer. Não sabia. Depois eu descobri que realmente eu não fui amante. Ele não traiu. O casamento acabou. Por motivos deles. Né? E tal. Tentaram se reconciliar. Não deu certo. Ok. Mas o fato é que não estavam juntos, né? Antes dele ir pro Brasil. Me confortou. Então, eu comecei a pesquisar provas pra saber por que eu sou curiosa também. Eu queria saber de realmente o que que tinha acontecido, né? Por que que eles terminaram esse tipo de coisa. E eles terminaram basicamente por isso. Porque eles não ficavam juntos. Não estavam juntos. E, bom. Ele queria o divórcio. E ela não queria dar o divórcio pra ele. Porque ela queria continuar com o nome dele. Ele queria o que era direito dela. Que até hoje eu não sei o que é. Já que eles não tem nada incômodo. Mas, enfim. Nesse dia, ela levou a segunda chave do carro. Então, a gente... O Simão ficou com medo dela voltar. E tentar pegar o carro. Porque talvez essa era a intenção dela. Então, a gente teve que ir pra Polônia. Na época, a gente morava perto da Polônia. Mais ou menos oito horas. Aliás, quatro horas da fronteira. E aí, os pais do Simão foram... Dirigiram quatro horas. A gente dirigiu quatro horas. E trocamos de carro. Pra poder trocar as chaves, tudo. Pra que isso não acontecesse. Trocamos a fechadura da casa também. Porque ela levou as chaves da casa. Eu não percebi. Ela levou a minha chave. E tal. Que tava na poste. E tal. E aí, ok. Né? E depois a gente tocou tudo. E... Nas mensagens que ela me escreveu. Nos prints que ela me mandou. Ela falou. O Simão me escreveu. Depois de meses. Sendo que eu estava bloqueada. Porque ela tava bloqueada. E disse que era pra eu deixar você em paz. Aí eu... Tá bom. Realmente me deixei em paz. Porque eu não tenho nada a ver com isso. E dos prints dela. Que ela me mandou da parte dela. Eu vi isso. E dos prints do Simão. Que eu achei também. Que ele tinha. Pro processo do divócio. É que... Ela falava que queria o dinheiro dele. Que eles estavam juntos. Que... Tipo assim. Ela falava assim. Você não aceita que eu tenha um outro emprego. Você tem que aceitar que eu tenha um outro emprego. Em outro estado. Em outra cidade. E você tem que pagar tudo pra mim. Você tem que pagar meu apartamento. Tem que pagar meu salário. Tem que pagar tudo. Porque eu sou casada com você. Ai gente. Ela invadiu. Porque ela não tinha a chave. Eles já estavam separados. Já estavam em processo de divórcio. E... E eu fui burra de ter deixado. Fui sim. E... Gente. Não dá pra me julgar. Se eu não sabia de nada. E tava tentando entender a situação. Segunda coisa. É... A gente teve um perrengue chato. Uma coisa chata. Que a gente teve que dirigir 4 horas pra Polônia. Dormir no hotel. Depois de madrugada de novo voltar. Ainda bem que eu não tinha nada assim demais. Tava no início ainda. Mas... Foi bem estressante. Depois ter que mudar a fechadura de casa. E mudar o meu apartamento também. Porque ela ficava mandando cartas. E... De contas pra cima. Pagar o tempo todo. De faculdade. E de outras coisas. Ela mandava. Porque gente. É aquela coisa. Quem tem prova. Quem tem print. Quem tem prova. Tem tudo. Né? E eu tinha prova dos dois lados. E deu pra juntar. Ter tudo. Ainda mais. A corte também decidiu. E tal. Gente. Essa mulher dificultou a nossa vida de uma forma. Porque ela queria arrancar até as tripas do cima. Ela não levou um custão. Porque eles não tinham tipo nada em comum. Porque eles não moravam juntos. Eles nunca chegaram a morar juntos. Eles passaram uma semana juntos. E ela se mudou. Então... E ela se mudou. 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 E ela se mudou.